Essa TV Guardalho tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu hipótipo tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira, essa TV Guardalho O seu hipótipo tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira, essa TV Guardalho Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando, mas que já foi bom demais Só quem me viu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade hoje já não volta mais Isso aí pessoal, mais um vídeo aí pra vocês Mais uma casa abandonada E olha só que local Estamos na região de Londrina E olha só esse casarão Uma casa aí bem antiga, mais ou menos aí nos anos 60 Olha só, quatro vitrô desse lado Mais dois deste E vamos chegar ali pra gente dar uma olhada nessa casa Olha só que detalhe legal dessa casa Essa casa aqui tem floreira Isso aqui era pra plantar flores Casa aí com floreira Vamos entrar? Muito escuro Deixa eu acender a minha iluminação aqui Olha só Local abandonado Estamos aqui numa sala Olha só Olha só essa sala Aqui um Um rack Antigo Pessoal, essa casa aqui Eu estive aqui uma vez nela Mas eu filmei ela muito correndo E o pessoal achou Não gostou da filmagem Então eu voltei aqui Pra fazer de novo Tá? Então se de repente você Achar que o vídeo é repetido Ele não é repetido Eu voltei e tô filmando de novo Tem muito morcego voando aqui Olha ali Olha lá em cima pessoal Quanto morcego Tá vendo? É muito morcego Olha mais aqui Deixa eu entrar meio tranquilo aqui Vou mostrar pra vocês Estão vendo os morcegos Olha só Vou falar baixo Por causa dos morcegos Aqui tem umas latas de tinta Aqui é uma mala Antiga Aqui algumas ferramentas Peça de porta Lixa Aqui uma mesa Uma escrivaninha Ó Muita papelada Olha só Ali ó Um cupinzeiro Cupinzeiro caiu Olha só Muita fezes de rato Olha só Essa janela Deixa eu ir pra cá E meio tranquilo aqui Porque Tem muito morcego Aqui pessoal Ó Aqui é outro quarto Ó Aqui é um quarto duplo Olha só É uma porta Que sai Ali tem mais morcego Ó Ó Mais morcego voando Tá vendo aqui ó Ó A porta sai aqui ó Vou sair por aqui Por causa desses morcegos Olha só Olha só Aqui ó Algumas coisas antigas Aí no chão Chuveiro Ali uma bobina de carro E olha só o sualho Olha lá Uma toquinha de neném O forro caindo E essa geladeira Olha só Eu vou até Deixa eu Deixa eu mostrar aqui Pessoal Que a outra vez Eu não mostrei Tem umas Tem umas fitas Aí Antiga Olha só Vamos lá. Olha só, ali uns quadros, ó, quadro tirado com avião aí, fotografia aérea, aqui tem mais um, ó, de como era essa casa antigamente. A gente pode ver que na época o asfalto que passava aqui, ó, era estrada de chão ainda, ó, na foto, bem antiga. Aqui nesse cômodo aqui, um aparelho de som antigo aí, ó, 3 em 1. Banheiro. Ó o forro, ó. E olha só essa cozinha. Olha só, aqui tem umas coisas antigas, ó, prato. Tábua aí. Duas tábuas aí de cortar carne. Aí, pessoal, isso aqui me falaram que é antigo, ó, de pendurar louças, ó, pendurar panelas, canecas, bule, chaleira. Aqui alguns vidros, aqui um vidro de azeite antigo e aqui o fogão com aquele sistema que eu falei pra vocês, que eu já vi em algumas casas, que esses canos são de ferro. E a água passava aqui por dentro, estilo serpentina, para esquentar a água. E essa água, ó, ela ia pro chuveiro. Água quentinha no chuveiro, hein. Aqui, ó, esse fogão aqui, ó, tinha o forno aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Aqui tá fechado. Aqui é uma dispensa, né. Aqui uma dispensa. Puta merda. Desculpa, pessoal, desculpa. Acabei de ver um rato aqui, mas do tamanho de um gambá. Meu Deus do céu. Que susto, pessoal, que susto. Meu Deus. Levei um susto agora, eu vou até sair fora. Não quero nem graça. Pessoal, um rato do tamanho de um gambá. Olha. Ó, me arrepiei todo de susto. Realmente, se eu tivesse problema de coração agora, eu tinha infartado. Que susto, pessoal, que susto. Olha aqui um casaco antigo. Mas... Deixa eu filmar a parte de fora agora. Pessoal, não esqueça. Comenta. Deixa o like. Compartilhe. E se inscreva, você que não é inscrito. Aqui, na TV Pardal. Olha só a parte lateral aqui da casa, pessoal. Olha só que casarão. Olha aqui. Aqui tem um forno. Forno a lenha. Isso é muito antigo, hein? Olha só aqui, ó. Forninho a lenha. Olha aqui. Aqui o tanque, ó. E olha aqui o poço. Esse aqui é um poço. Poço aí de uma boca bem grande, ó. Aqui a porta da cozinha, ó. Com a escadaria. E aqui uma varanda. Essa portinha aqui, pessoal. Isso aqui é outro banheiro, viu? É um banheiro da área de fora aí da casa. Tá vendo? Olha só. Aqui alguns litros. Litros antigos. E é isso aí. Aqui uma mesa. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos.